o que que vai no pão pedro que vai no nosso pão pedro não olha só vamos deixar aqui ó a gente vai botar aqui dentro ó o nosso medidor e daí a gente vai seguindo depois a guadalupe depois agora eu acho que eu vou botar esses aqui pra cá sabe que daí depois a gente põe né agora é a tira oi olha agora a gente vai botar essa farinha aqui Eu vou virar esse, tá? Depois no final, combinado? Agora, tu pode botar esse lá na outra mesa, vamos ver se vai vir? Eu posso. Tu pode botar a integral agora. Eu vou botar a integral. Só que agora é a vez da Cícero. Depois, quando chegar na tua vez, você vai botar a integral. Eu também quero. Calma, todo mundo vai pôr. Eu quero. Agora é a Lara. Agora é a Lara. Agora é, agora é você. Depois eu toquei, depois eu toquei, depois eu toquei. Agora é o Joca. Quatro. Agora é o Joca. Eu vou virar. Não tem que esperar, pra vir chegar a tua vez, tá bom? Oi. O problema é que a minha saia tá suja. Não tem problema, depois a gente limpa. Depois a minha manhinha, depois a minha manhinha vai na máquina. Depois eu lavo, minha manhinha vai na máquina. A gente prova no final, lembra? É. Nós só bateu o final. No final, isso mesmo. É, eu não gosto de botar mais coisa, né? Agora é o Joca. Depois é eu. Ó, pode virar esse, se tu quiser. Aí, o Guadalupe pode pegar o óleo, se ela quiser. Calma, Cissa. Calma aí. Primeiro a gente põe todos os ingredientes secos, tá? E daí, depois, a gente põe o óleo. Daí o óleo moda o Guadalupe, né? Igual o óleo, né? Essa farinha é pra gente sovar o pão depois. Lembra que a Profe pede pra botar um pouquinho pra cada colher? Eu posso botar o pão? Pode. Quando eu vou botar o pão? Não, eu pedi. Tá. Ó, Guadalupe, antes de tu botar o óleo, lembra que a gente tem que misturar com uma mão. Calma que o Joca ainda tá botando o açúcar. Ô, Joca, agora quem sabe tu leva e põe tudo aqui. Pode virar. Pode virar. Agora, galera, com uma mãozinha só, a gente vai misturar os ingredientes. É bom, Guadalupe. Com uma mãozinha. Não quer, Joca? Não. Quer? Pode fazer. Misturando. Eu misturando. Só que a gente não vai levar pra boca, tá bom, Joca? Olha a minha mão. Agora, a gente dá uma batidinha aqui assim, ó. Em cima aqui mesmo, ó. Agora, eu vou pedir pra Guadalupe pegar o óleo. Eu vou. Joca, a Guadalupe tinha pedido já pra pôr. E eu pedi isso aqui primeiro. Tu pode trazer a água pra gente, Joca, por favor? Posso? Calma aí. A Guadalupe pega aqui, né? Não tem problema. Pega a jarrinha que tu trouxe o óleo. Eu pedi aí. Esse aqui tu põe ali. Pode trazer, Joca, não tem problema. Eu pedi assim mesmo. Bota aí, senhor. Pera aí. Calma aí. Vou dar uma outra vez. Calma aí. Guadalupe, tu pega. Olha aí, o Joca conseguiu. Obrigada. Eu vou. Ó, agora, eu preciso da jarrinha varia. Eu quero. É, pode pegar a jarrinha. Isso mesmo. Obrigada. Calma. Por favor. A Guadalupe quer botar também? Eu não. Primeiro da Cícero, não. Primeiro da Guadalupe. Esse aí, a gente vai botar lá na lousa suja, por favor, Joca. Joca, a gente não vai botar esse aí, tá bom? Não, é meu. Ó, Cecília. Eu vou provar. Ó, a gente prova sempre. Quando que a gente prova? Depois. Depois. No final, né? Não, é o final. Essa é a minha. E agora, acho que a gente vai ter que botar mais um pouquinho. Pra completar. Joca, só que a gente não vai botar na boca isso. E agora, eu vou mexer todos esses ingredientes. Tá bom? Calma aí, que eu já dou pra vocês amassarem. A Guadalupe, pode pôr um pouco de farinha pra cada colega, por favor, Tê? Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Ó, Pedro. Tu alcança a lousa suja lá pra Fábio, por favor? A Ale pode te ajudar. Tu ajuda, Ale, Pedro? Ó, Pedro. A Ale vai te ajudar aqui do nado. Cada um mais um pouco. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Farinha branca. Farinha branca. Para sovar a massa, né? Para a massa não grudar. Ó, ela tá quase pegando ponto. Só que a gente precisa botar mais um pouquinho de água. Vamos ver. Agora as crianças vão amassar a massa. Agora? Calma aí. Quer ver como ela tá grudenta? Eu quero. Quer botar também? Calma aí. Viu como ela tá grudenta? Eu tô bem. Eu vou botar. Quer botar? Viu? Ela tá bem grudenta. Por isso que a gente põe um pouquinho de farinha branca na mesa. Que é pra ela não grudar na mesa e não grudar na nossa mão. Hã? Eu quero ficar aqui do meu lugar. Ah, tá bom. O Guadalupe. A Alessandra, ela quer voltar pro lugar dela. Pode dar licença, por favor? Muito obrigada. Muito obrigada. O quê? O Pedro, ele precisa levar... O Pedro, ele precisa levar... O Pedro ali. Alcança lá pra Fábio, por favor. Pedro. Tá bacia? É bacia. Bota o Pedro ali. Ó. Eu botei pro Pedro. Tu botou muito obrigada. Ó. Muito obrigada, Pedro. Só que, ó. Tu precisa espalhar mais a sua farinha aí na mesa. No seu lado. Espalha mais. E aquele montinho ali? Pode espalhar também. Esse acho que é o da Guadalupe. Eu acho que é o que? Pode espalhar esse? Pode? Pode? Pode espalhar a sua farinha Guadalupe. Tô espalhando. Ó, Alê. Vamos olhar aqui, né? Joca, tu pode pôr na outra mesa pra mim, por favor? Ó. Isso aqui é Guadalupe. Pode pôr na outra mesa pra mim também, por favor. Joca, a gente não vai comer farinha, Joca. Joca, a gente não vai comer farinha. Ó. Vamos amassar essa massa. Essa é a minha. Ó. Joca tá comendo farinha. Eu quero. Tá bom, Joca, mas você precisa estar no seu lugar. A gente não vai comer agora, tá bom, Alê? No final. Joca, você pode pôr ali em cima pra mim, por favor? Eu vou tirar um pouquinho. Eu vou tirar um pouquinho, por favor. Vamos tirar um pouquinho? Ó, amassa bem. Vamos tirar um pouquinho, né, Lucia? Mas onde você tirou? É, mas você vai botar o meu tênis. Nossa, você pede para a Toffee. É, mas você não pode, porque ela tá comendo suja. Mas ela vai ali pra banha, ela te ajuda, Alê. Tu não vai querer a mensagem, ó? Depois, no final, a gente vai comer, mas... Joca. Não vai comer. Oi, não vai comer, mas você vai comer. E aqui, eu acho. Eu amo. E aqui, eu vou... Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto